A Prefeitura de Piuí foi denunciada e depois multada pela Polícia de Meio Ambiente no mês de abril, por causa do aterro controlado, o lixão, que fica na região do Rochedo. Na época, a denúncia dava conta de que o chorume, um líquido proveniente da decomposição do lixo, estava caindo no córrego do Felipe e contaminando a água. Ontem, a Prefeitura divulgou o resultado da análise da água feita pela empresa biótica ambiental da cidade de Araxá. Segundo o laboratório, não foi encontrada nenhum tipo de contaminação na água do córrego do Felipe. O procurador do município, o advogado Giovanni Badiani, falou ao Jornal da Onda. O que ocorreu foi o seguinte, no final de março e início de abril, houve uma denúncia onde o aterro sanitário estaria contaminando as águas do córrego do Felipe. Inclusive, veiculou nas redes sociais e teve muitas opiniões e, supostamente, a gente acreditava que isso não teria acontecido. Para que isso viesse a ser verdade, nós pedimos a bioética ambiental para que fizesse três pontos de coleta. Um acima, um no eixo do aterro sanitário e um ponto mais abaixo, para ver a qualidade da água. Ontem, chegou o laudo e dizendo que a água não está contaminada. E foram analisados cerca de setenta e oito itens, entre metais pesados, cianobactérias, e não existe a presença nenhuma na água, ou seja, não existe a contaminação. O que ocorreu foi, como eu disse no passado, naquele tempo, mas hoje eu posso afirmar, que foram águas pluviais drenadas da estrada. Na época da denúncia, a Polícia de Meio Ambiente fez duas multas para a Prefeitura de Piuí, no valor de sete mil e quinhentas UFIRS cada, o que equivale a cinquenta e dois mil e quinhentos reais. O município já está recorrendo das multas e, agora, laudo técnico e atesta a não contaminação do córrego, será juntado à contestação do processo. É o que explica o advogado Giovanni Badiani. No tempo da multa que foi aplicada pela Polícia Ambiental, nós já fizemos o recurso, inclusive apresentando os projetos de drenagem das águas que vinham da estrada. Agora nós vamos pedir a juntada desses laudos, dos três laudos, para que reforce a nossa defesa, dizendo que não existe contaminação. Não tem como contestar um laudo de uma empresa especializada na área.